Ela tem, fora a individualidade de cada ser, ela tem uma comunicação da espécie. Chama-se consciência de grupo. E as várias consciências de grupos formam uma consciência universal, uma grande consciência, que chama-se de consciência coletiva. E a nossa família tem uma consciência. Familiar. Familiar, e é própria dela. E essa consciência, só o fato de você nascer por causa do DNA, você se conecta. É igual o fio na tomada. Deu pra entender? Por exemplo, você é a tomada. Você nasceu sem fio ali na tomada e tá conectado na rede. Deu pra entender? Vai, vamos supor, é igual o computador, você entendeu? Você conecta... Vamos supor, abriu um Zoom, né? Ou então um Meet, como muitas pessoas fazem, né? Então você vai lá e se conecta. Meu, se conectou, acabou. Então você, querendo ou não, tu vai receber essa informação. Tá? E uma empresa, quando ela é formada, ela também tem uma consciência.